Hoje eu vim pra conversar. Eu é, né? Tá aproveitando mesmo, né? Eu tô. Veio pra conversar. Tá suado, né, Blô? Tá trabalhando bastante? Muito mais que você. Ah, tá mesmo? E ganhando muito menos. Eu não tô trabalhando, eu vim pra curtir, pra dar meu cloro. Então nem sabe, né, quem vai se apresentar, não sabe quem tá concorrendo. Hoje eu não estudei, tá? Hoje eu vim aqui solta. Eu sei tudo decorado. Conta. Do prêmio? Da Glória. Da Glória? Sim, não sei. Ah, e ela não sabe. Nossa, e pior que ela não sabe mesmo. Mas eu acho que é da Glória, porque ela apresenta o prêmio. Eu acho que não faz sentido se não foi a Glória, né, gente? Pelo amor de Deus. É, porque ela apresenta o prêmio. É, ela apresenta o prêmio. Então acho que vai ser ela, né? Sim. Quando foi a Anitta apresentando, ela foi a primeira a se apresentar. E que mais vai ter aqui hoje, Blô? A amiga, a Glória. Que mais? Vai ter a Lina. É, que a primeira vez que eu apresento, a Lina é o mínimo, sabe? A pequena Lô tá com um espaço maravilhoso lá. Só dela, tu viu, amiga? A vlogueirinha só sabe com quem tá trabalhando aqui, né, hoje? Quem tá fazendo... Amiga, é sério, a gente nunca foi tão valorizada que a pequena Lô foi esse ano, tá? É, ela tá com espação. Amiga, uns fotão. O meu, eles pegam um 3x4, não sabe? O negócio da minha avó e cola com cola quente. O da pequena Lô é um treco, assim, surreal. Eu não acredito. É um gráfico maravilhoso. É um privilégio todo. Aliás, eu queria lembrar aqui que no último Prêmio Mutual eu travei as costas, fiz a live com 4 horas de live travada. Não tive esse negócio aí. Não, ninguém prestou uma emergência pra ela. Não, mentira, prestou. Veio bombeiro com a cadeira de roda. Eu passei pela Ivete Sangala, assim, dando oi. Foi, gente. E o pior que todo mundo sentado na live, e a Foquinha única em pé, eu falava, Foquinha, senta, e ela não sentava, tadinha. Eu tava assim, ó. Hoje vai tá ela lá, sentadinha no ar-condicionado, vendo o Prêmio. Lena, minhas costas, ó, tô aqui, ó, posso até dançar. Eles vão sentir falta ano que vem, ó. Ano que vem vai tá Foquinha aqui, eles vão sentir falta. Vamos ver, vamos ver. Amiga, curte o Prêmio, tá? Que a fila ali tá grande. Tem gente mais importante que eu, então eu vou deixar você pra falar com os famosos de verdade. Obrigada, viu? Bom trabalho. Ó, seu look, ó, tá muito pegante, tá? Tu não pode abraçar ninguém, não. Por isso que eu vim assim. Ih, veio expectativa ela, nossa. E tem mais gente aqui, vem. Nicole, é com você, Nicole, amiga. Gente, olha com quem eu tô aqui. Meu Deus do céu, misericórdia. Vitão. Eu tô me passando no calor, tu não tá, não? Tá quente, amiga. Menino do céu, ele canta, ele é estiloso. Eu não sei o que que falta nesse menino, é talento em tudo, gente. Tem alguma torcida especial hoje, Vitão? Alguma o quê? Torcida especial pra, assim, pra melhor show, melhor... Alguma conhecida especial? Alguma torcida. Tem alguma, alguém, algum amigo que você esteja torcendo em especial como melhor show, hit do ano? Não entendi a pergunta, perdão. Se tem algum amigo que você tá torcendo em especial? Ah, tá. Cara, tô torcendo pela Tachi Tracy, como dupla do ano, que inclusive é a categoria que eu vou apresentar. Vai ser a minha primeira vez apresentando uma categoria do prêmio. Eu e a Majur vamos apresentar, tô muito feliz. E tô torcendo por elas hoje, assim. É o que me vem na mente agora. E, Vitão, depois dessa pandemia, depois dessa pandemia longe dos fãs, assim, fazer o show sem os fãs, agora essa volta em contato com os fãs, tá sendo diferente pra vocês, cantores? Sim, tá sendo... Ah, é muito gostoso, acho que pra todo mundo, né? Eu, em todos os lugares que eu vou em que tá tendo show, todo mundo tem essa sensação de que a gente venceu algo muito tenebroso, assim, de que a gente venceu um momento muito difícil da humanidade e é muito gostoso poder expor a nossa arte novamente, poder colocar tudo pra fora que a gente precisa novamente e tá sendo muito bom. Obrigada, Vitão. Bom evento. Bom trabalho, viu? Blog, conta aí. Eu tô aqui, gente, com a Rebeca, que foi ovacionada, gente, aqui por todo mundo. Rebeca, e teu look queimou? Gostou do meu look? Não. Mas você nunca gosta de nada, né, Bologuinha? Você não tem gosto não, né? É bom? É bom. Gostou. O que importa é que você gosta, amiga. Isso é o que importa. Mais um ano aqui no Prêmio Multishow, não cansa, não? Não cansa, eu adoro, né? Inclusive você adora, né? Quando eu canto, você dança, fica fazendo deslize e jogo, né? Faça o mesmo, faça o mesmo, tá? E tá torcendo pra quem? Não sei. Não sabe mesmo? Não, mas eu quero ver as apresentações, eu tô ansiosa por isso, que eu gosto. Qual? Mas a mais, tem que ter uma. A Glória. A da Glória. Todo mundo aqui fala, é a Glória, é o ano da Glória, né? É, né? A estrecha, você acha? Tô incomodando tudo, é isso. Ela te incomoda? Ela te incomoda? Incomodando tudo. Ah, tá, eu entendi. Ela tá incomodando muito. Ela tá arrasando, né? Ela tá arrasando. Ai, que bom. Bom pra ela também, que tem mais um. Ai, curti muito. Entendi, feia, feia. Eu entendi isso? Não entendeu, não? Pra mim não foi, porque eu não sou feia, sou bonita. Ih, foi só você chegar que começaram a gritar. Feia, feia. Obrigada, amiga. Curti muito, show. A gente se vê depois, hein? Tu vai pro Aft? Tem Aft? Tem Aft. Não fui convidada ainda. Então deixa.